E aí galera Tô aqui pra um Gameplay de Counter Strike e Global Offense Eu consegui esse game E também só tô trazendo ele Pro canal galera, porque Me pediram lá na página do canal No Facebook, que eu vou tá deixando Aí na descrição E aí eu falei, beleza né Tô vendo que tem gente que vai gostar E eu resolvi trazer E Graças a Deus eu consegui, obviamente Porque vocês tão vendo aí O jogo é meio Complicadinho, mas Não é impossível Ele é bem parecido com o Counter Strike 1.6 Que é a versão antiga dele, mas Não é tão Você não consegue se comparar tão bem Assim, eu também queria tá falando Que eu não sou fera em Counter Strike Eu não sou aquele maluco que É fodássico no Counter Strike Puts cara, todo mundo Todo mundo Todo mundo morre pra ele Eu sou um cara Noob vamos dizer Noob, noob mesmo Sou noob E... Mas eu também não sou tão ruim Esse Counter Strike Ele tem muitas opções Armas novas Ele é bem complexo Ele é bem complexo mesmo É um jogo que a gente consegue curtir bem Ele é bem interessante E... Eu também queria tá falando Que o... Queria tá pedindo né Pra você clicar em gostei Escrevendo... Se inscreva-se no canal aí Por favor Vou tá agradecendo muito E é isso galera É... Eu tava jogando um pouco desse jogo Antes de... Antes de começar a gravar E eu vi que o verdadeiro objetivo do game É você vencer o inimigo Completar as batalhas né Não tem outra coisa que... Que... Seja legal de se fazer O objetivo mesmo Não tem outro objetivo O verdadeiro objetivo É você... Vencer a batalha Como no... No... Nas versões anteriores Do... Do jogo O... O Counter Strike Ele... Ele é multiplayer né Que é uma coisa aqui Do FPS Que é muito boa Assim Que atrai muita gente Que quer jogar online Porque... Vencer... Vencer o outro A risada da cara Do seu adversário É bom Fala a verdade galera É bom O ruim... É eles darem a risada de você É você morrer Que é uma coisa que não... Não tem como... Não acontecer Só que você foi muito foda né Que não é o meu caso Porque... Meu... Eu morro mais... Do que eu vivo Mais do que eu... Mais do que eu mato Eu não... Não sou... Craque... Nesse jogo Eu adoraria ser craque Nesse jogo A gente poder ferrar Com a vida de todos Nesse game Mas infelizmente Eu não sou Então quem ferra Com a vida dos outros É os outros Que ferram na minha Eu não... Putz... Jogaram uma bomba aqui Que merda Voltando aqui né Que eu to no momento filosófico Eu sempre me ferro Geralmente No Counter Strike Online Meu... É muito difícil Quando você joga contra caras Que é fera Tem uns hackers lá Tá ligado? Tipo o Ponte Black Só que o Ponte Black Eles entram lá né Tem os caras... Os criadores do jogo lá Os moderadores Eles entram E aí eles veem quem é hacker E aí eles... Eles banam Eles... Aí claro que o cara Vai criar outra conta Mas aquela lá Já vai ter sido excluidaça Mas no Counter Strike Eu não sei Mas eu ainda não vi Mas eu sei Que não tem isso Até onde eu sei Não tem isso Mas... Mas eu acho que O Counter Strike Não tem esse muito problema De hacker Como tem o Ponte Black Lógico que Todos os FPS de tiro E etc Tem hackers assim Que buga tudo Você morrer Mas... O Ponte Black É o que se supera Porque... Eu não sei porque Mas os hackers Eles gostam mais De... De fazer a merda No Ponte Black Que eu acho meio errado né Porque... Eles deveriam fazer a merda Nenhum né Se ele é hacker Se ele sabe fazer essas coisas Guarda pra ele Se ele quiser fazer isso Com alguém Faça com ele Mas fazer com os outros né galera Não é legal Eles devem... A pessoa tem que gostar muito Da coisa Pra poder ferrar com o outro né Tem que gostar de ferrar com os outros né Mas não é... Não faz bem Não é legal Ferrar com... Com os outros Não é legal O legal do jogo É você morrer É você matar Porque... Você não ganha em tudo Você não consegue ganhar em tudo Tipo eu Eu não consigo ganhar... Matar todos Que eu vejo pela frente Eu sempre vou acabar morrendo Como aconteceu agora a pouco Sempre vou acabar morrendo Eu não vou conseguir matar todos Mas... Esses hackers Ele é aquela pessoa Que é pervertida Que quer... Quer ganhar Só quer ganhar Não pode perder Se perder Fica louca da vida Descabela Eu sei que a gente também se descabela Quando a gente perde assim Numa coisa que a gente tá... Putz Mas... O hacker Ele é muito pior Ele só quer ganhar E aí... Pra isso que ele faz isso com as pessoas Pra acabar Pra... A pessoa ficar ferrada Não ele A pessoa Um jogo que é muito... Que... Meu... Não tem hacker Não tem como ter hacker Deve até ter Mas... É muito difícil É o PES 2013 Jogando online Você tá lá Ganha de 4 a 0 do maluco O cara vai lá e derruba a conexão Eu não vou explicar Derrubar a conexão Eu também não sei direito Mas... Quem joga PES sabe Quem joga PES 2013 sabe Você tá ganhando de 4 a 0 O cara derruba a conexão Aí fala o que? A conexão entre os dois usuários Ficou muito baixa Você acha que do nada Quando o cara leva o 4º gol A conexão vai ficar baixa? Não é, mano É a mesma coisa Que o 4º strike Você acha que quando você tá Quase matando o maluco Você acha que vai... Você vai morrer do nada? Não vai, mano Porque... Putz, você tá levando tiro no 4º strike Global Fence Ou o .6 Ou não sei o que Eu não sei o que Até no 4º strike 2D Que é a visão de cima Meu, você tá levando tiro E você não consegue atirar no maluco Você consegue até atirar Achando legal Se inscreve Porque você vai ter muito mais do que esse E outra coisa que eu queria tá falando galera Que... Meu, eu tô... Tô colocando muito vídeo no canal Só hoje Eu pus 1 Ontem eu pus 2 Antes de ontem eu pus 1 E eu não... Eu tenho 17 inscritos Cada vídeo meu Tem de... 30 a 60 visualizações Isso quer dizer que tipo Eu vou pondo vídeo, 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 vídeo E acaba que nem todos Tem muitas visualizações Acaba que eu coloco vídeo de bobeira Em vez de eu dar uma esperada Mas... Galera, eu gosto muito de fazer vídeo Eu gosto muito de colocar vídeo Putz, eu gosto muito E o que tá faltando pra mim É os inscritos Pra poder ver eles Então, por favor Inscreva-se aqui embaixo Só clicar Vai dar 4 segundos 1 segundo da sua vida Clique em gostei Favorita o vídeo Divulga ele pros seus amigos Seus amigos... Seu amigo lá Que você joga o Counter Strike toda hora E nem você nem ele Jogou o Counter Strike Global Fence ainda Mostra pra ele Vê se ele vai gostar Eu sei mano Eu sei que é... É chato Ficar ouvindo isso Mas por favor galera Eu peço com o maior... Com... Com o maior... Maior prazer aqui vocês É só isso Só isso que eu tô precisando pra vocês Meu É isso que eu quero É isso É isso É isso É isso Pronto Chega Ah, eu também queria tá falando Que eu acho que eu já disse No meu vídeo de Minecraft Que eu pus lá no canal Que é bom você dar uma olhada também Se inscreva-se Mas... É... Que eu vou trazer PES 2013 pro canal Provavelmente galera Mas... Talvez demore um pouco né Porque eu ainda não comprei O cabo que liga o PS3 no computador Mas... Eu vou... Vou tá... Vou tá trazendo... É... Quase certeza... Que eu vou tá trazendo o... PES 2013 Talvez eu traga Master League Online Talvez eu não traga Eu não tenho certeza Eu posso trazer Rumo ao Estrelato Eu posso trazer Master League Offline Eu posso tá trazendo Libertadores Eu posso tá trazendo todos os campeonatos Mas... Algum vai ter prioridade E eu também não sei Quando que vai ser essa prioridade Tipo algum Quando que eu vou conseguir trazer algum pro canal Eu tenho... Eu tenho... Como que é o nome? Tenho muito problema com o PES 2013 Que eu falo muito palavrão galera Nossa... É o vídeo inteiro Eu acho que eu vou ficar falando palavrão mano Quando eu tiver perdendo Porque eu me estresso mano Olha eu sou bom O PES 2013 eu não vou... Eu não vou me rebaixar Mas... Porque eu sou bom Mas eu me estresso muito galera Então... Se você tá gostando da... Do... Gameplay aqui Não sei quem gostei aí Por favor Que eu já pedi Mas... Por favor mesmo Se inscreva-se É... E é isso Fiquem na espera Que o PES 2013 Vai vim para o canal Eu garanto É garantia Esse é garantia mesmo Olha... Nem todos podem ser garantia Mas esse é garantia galera Eu vou trazer PES 2013 Eu vou me recuperar dessa coisa Deixa eu falar muito palavrão Eu vou conseguir trazer... É... PES 2013 Eu queria tá falando que... Uma... É... Mudando de assunto já né Tá galera É que no Global Fantasy eu recomendo Porque tem muitas armas novas Muitas armas diferentes E que vocês vão gostar Então galera O vídeo tá quase acabando Pra infelicidade De alguns O vídeo tá quase acabando mesmo galera Que eu já tô ficando cansado E tá... Muito tarde já São... Oito... Nove horas da noite Amanhã eu tenho escola E eu não tenho muito tempo Pra editar também Então eu vou ficando por aqui galera Se você gostou do vídeo Clique em gostei E... É isso galera Eu vou ficar por aqui Até a próxima FUIS!